As pessoas que irão questionar as suas vitórias e conquistas são aquelas que não fazem a mínima ideia da trajetória que você percorreu para conquistar cada coisa que hoje você tem. É? Tem gente que olha para a tua vida e diz o quê? Fulano conseguiu tudo fácil, foi tudo na base da sorte. É, vão falar e tá tudo bem, deixe que falem isso de você. As pessoas não precisam entender o teu processo, deixe elas confundidas com os teus resultados. O importante é que você sabe exatamente de onde Deus te tirou. Você sabe que não foi a sorte que te colocou de pé, não foi a sorte que enxugou as tuas lágrimas, não foi a sorte que te sustentou ou te fez prosseguir. Não, foi sempre Deus na tua vida. Então deixe as pessoas confundidas com os teus resultados, porque o importante é você saber que você não é sortudo, você simplesmente é uma pessoa extremamente abençoada. Se você crer nessa palavra declara, eu sou abençoado, eu sou abençoada, declara aí.